É legal não envelhecer. Gosto de ser o garanhão eterno. Ser um adolescente de 150 anos tem sido o ponto alto da minha felicidade. Fez uma piada, Stefan. Vou até beber pra comemorar. Em 1864, você e Catherine eram um casal perfeito. Foi um inferno te ver dançando com ela. Minha felicidade foi curta. Você sabe bem. Eu me lembro. Saí da festa cedo. Estava esperando ela. Quando você a deixou, eu estava esperando lá dentro. Você foi tão cavaleiro, dando um beijinho no rosto, quando o que ela realmente queria... Esquece. Um brinde à história que se repete. Admiro seu esforço, Stefan. Se servindo de bebida e enchendo a garrafa de verbena. Não sou uma garota boba. Não pode me dopar. Mas não posso deixar de me sentir usado. Achei que a gente estava se entendendo. Tenho que ir pra festa zangado. Quem sabe o que eu vou fazer. Tempo. Tchau. Tchau. Tchau.